Hoje são 9 de dezembro de 2024 e estamos no 80º dia da engorda mais linda que se tem notícia aqui em Natal, justo na praia de Ponta Negra. Cheguei na praia por volta das 6 da matina e vi que finalmente entramos na área número 4. Serão 931 metros de aterro até o Dixie Dallas Bar e essa é a área mais populosa da praia de Ponta Negra. E hoje iremos abordar alguns aspectos da engorda, tipo o material, tipo coral que tem aparecido na praia e anda preocupando muita gente sobre a questão dos surfistas, se haverá ou não necessidade de se fazer um espigão ou um quebra-mar e que o setor turístico está comemorando a obra da engorda. Hello, hello, tudo bom com vocês? Sejam muito bem vindos a esse canal. Eu me chamo Carla Belk e tenho feito vídeos diários nos mais diversos horários sobre a engorda da linda praia de Ponta Negra. Para aqueles que ainda não me seguem nesse canal eu peço que se inscrevam, que ativem o sininho das notificações e compartilhem essa nova história, esse novo capítulo da engorda mais linda que se tem notícia na capital de Natal, no Rio Grande Norte, com amigos, com amigas, com familiares, com vizinhos, com todos que torcem pelo sucesso da cidade. E antes de entrarmos nos sistemas, irei mostrar fotos dos nossos seguidores aqui do canal. Na primeira fotografia temos a senhora Graça e o senhor Rudmar. Já na segunda imagem temos o fotógrafo Augusto Hatz e na terceira imagem temos o senhor Agnaldo Dias, Alcilene e Carlos Henrique, todos seguidores do canal, certo? Então, caso você queira a sua foto, basta me encontrar na praia que eu terei o maior prazer de tirá-la com você e postar aqui em um dos próximos vídeos do canal. A Draga Elby já estava fazendo um recalque do material para a praia quando eu cheguei. Pense numa Draga que trabalha, assim como toda a equipe da DTA Engenharia, Ambiental e Portuária. Os funcionários não medem esforços em dar boas informações e trabalham com afinco. São verdadeiros guerreiros. Estão todos de parabéns, assim como a tripulação da Elby e também do repocator Sol de Verão. Eles têm feito a nossa alegria em ver todos os dias essa engorda que irá mudar o conceito de praia, na melhor praia urbana da capital e que fica na zona sul de Natal. Aplausos Aplausos Música Vamos agora falar sobre o primeiro assunto, que é a questão dos tais corais. Tem um jornal aqui em Natal que vez por outra alega que a draga está degradando um banco de corais. E saiu uma matéria hoje no blog do BG sobre essa questão. E teve turistas que tiraram fotos e mandaram para o jornal. E mostra a areia coberta por um material que aparenta ser formado por corais. O que causou espanto em frequentadores e turistas na última sexta-feira. Segundo o secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, CEMURB, Thiago Mesquita. O material é na verdade resultado de um fenômeno natural conhecido como abrasão. Ele explica que as pedras já estavam na região. E devido à dinâmica costeira intensa e ao avanço da maré, tornam-se mais visíveis. E esse fenômeno já foi registrado em outras praias de Natal. Com o avanço da obra da engorda, essas pedras devem ser cobertas novamente em cerca de 40 dias. E eu tenho também uma outra explicação para essa questão desses supostos corais. E é isso a explicação de um profissional que está participando de alguns estudos da FUNPEC. Ele disse que esse material não é coral. E é o mesmo material da base do Morro do Careca, que sofreu intemperismo por milhões de anos. Segue a explicação. O Barreiras está abaixo do Morro do Careca, que é o grupo Barreiras. Então, o Barreiras está dentro do mar, abaixo de uma camada de areia. Retiraram a areia, a dragagem e chegaram no Barreiras, que sofreu esse intemperismo marinho. E o produto do Barreiras, com ferro e carbonato pela draga, chegou na engorda. E o ferro é avermelhado e é também mais amarronzado. Por isso, essa cor amarronzada e o pessoal pensa, então, que poderia ser de um banco de corais. Então, essas são as explicações para vocês sobre a questão dessas pedras que têm aparecido na Praia de Ponta Negra. E até a próxima. Eu nunca pratiquei surf na minha vida, mas já tentei ficar em pé numa prancha dessa certa vez. Foram muitos tombos que tomei. Vocês pensam que é fácil? Muito pelo contrário, é uma questão de total equilíbrio. Caso contrário, a queda é certa. Não foi a primeira vez que perguntaram para mim sobre essa questão do surf na Praia de Ponta Negra. Se, com a engorda, ele ainda existiria ou não. Então, eu fiz uma pesquisa na web sobre essa questão e fui para Balneário de Camboriú. Pois essa praia é conhecida por ter muitos surfistas na região. E ela também passou por uma engorda e, por acaso, também foi com a DTA Engenharia que fez o processo de aterro hidráulico daquela praia. A matéria desse jornal dizia Tem o lado bom e o lado ruim para o surf. Fizeram uma pesquisa e 90% dos surfistas entrevistados acharam que as ondas mudaram. Foi notada uma mudança na característica da onda. A onda ficou mais forte, mais cavada e quebrando mais próximo da areia. A formação da onda mudou. Ela encavala em um local mais raso. Mas isso para os surfistas mais experientes e que gostam de onda tubular é muito bom. Mas é ruim para quem está iniciando, pois não tem mais paredes longas e suaves. Então, se isso aconteceu em Balneário de Camboriú, é possível que venha a acontecer também na Praia de Ponta Negra. Mas só o tempo dirá. Vamos aguardar. Mas ninguém vai deixar de praticar o esporte devido à engorda, pois será uma nova praia com novas ondas. Nada que não possa ser melhor, aproveitado e também explorado. Não, 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 não. Não, 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 não. Sobre a questão da construção do espigão ou mesmo de um quebra-mar, pois tem pessoas que entram no meu canal e falam que isso é necessário. Mas será que será mesmo necessário? Porque é necessário, na realidade, um estudo de viabilidade técnica para saber se, após engorda, será efetivamente necessário a construção desse tipo de equipamento, pois eles servem apenas para garantir a segurança e a estabilidade da praia. Mas da mesma forma que eles fazem isso, eles também causam outros problemas. Então, por isso que é necessário fazer um estudo anterior para saber se, no futuro, será efetivamente necessário a construção desse tipo de equipamento para proteger a área da engorda. A licitação ganha pela DTA Engenharia contempla apenas duas obras. Um, a própria engorda, e o outro, que é a ligação do calçadão com a via costeira. Na minha singela opinião, eu acho que, primeiro, a obra tem que ser terminada. Dois, tem que monitorar a área para saber o que vai ser viável ou não. E também para saber se haverá necessidade de fazer alguma reposição de areia no futuro ou não. Então, acho que as pessoas estão ansiosas, querendo logo resolver problemas e dizer ah, porque lá na praia X precisou desse tipo de contenção e talvez aqui necessite também. Então, vamos dar tempo ao tempo para saber o que vai ser necessário para manutenção da engorda e vamos ver também o que as próximas administrações pensarão a esse respeito. E depois eu já estou fazendo o que vai ser necessário para manutenção da engorda Para termos tecido comentários sobre a questão dos surfistas, dos supostos corais e também sobre a questão ou não da construção de espigões ou quebra-mares vamos para as melhores notícias, onde o setor turístico comemora a obra da engorda da praia de Ponta Negra. Não é o máximo isso? A engorda da praia de Ponta Negra segue sendo reconhecida como uma das principais obras realizadas em Natal nos últimos anos trazendo conforto e voltando a ser uma atração turística para a região que havia sido tomada pela força do mar. A obra importante para o turismo da região e que fomenta o lazer da população natalense foi reconhecida pela Defesa Civil Nacional que tomou a execução da obra da engorda como exemplo e parabenizou a gestão. E com o avanço do serviço, a ABIH realizou uma solicitação ao prefeito Álvaro Dias para que a obra inclua toda a via costeira seguindo até a Praia de Areia Preta contemplando as praias turísticas e fomentando o desenvolvimento da região. A solicitação foi feita levando em consideração as altas marés que estão previstas para o final de fevereiro e início de março de 2025 e também a democratização do uso das praias da via costeira. A cidade de Natal mudou e segue avançando na construção de políticas públicas para o benefício da população. O turista quer ter contato com o povo, com as pessoas da cidade e até isso a engorda ajudará a melhorar. Essa obra é motivo de orgulho para todos sendo divulgada internacionalmente e reconhecida como uma nova praia afastando os olhares negativos para a região e atraindo novos empreendimentos e turistas que nos visitam e contribuem para o desenvolvimento da região. Ainda não. 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 Foi realizado um levantamento pela empresa de viagens Booking.com que aponta Natal, que está entre as 10 cidades mais desejadas do Brasil para as festas do final do ano. Na avaliação da titular da Secretaria de Turismo, a CETUR de Natal, Orrana Fernandes, o resultado está associado à obra da engorda da Praia de Ponta Negra e ao trabalho de divulgação da capital potiguar como destino turístico em feiras, workshops e roadshows. A informação foi repassada em entrevista ao Tribuna Livre da Jovem Pan News Natal, na manhã desta segunda-feira. A gente não mediu esforços para mostrar o nosso destino para as principais cidades do Brasil e também de fora. Nós temos o público argentino, pois também tivemos várias ações na Argentina, juntamente com a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, ABIH. Então, nós estamos sempre à frente disso. O primeiro ano em que a Associação Brasileira de Agências de Viagens teve o estante de Natal foi em 2023, ressalta a secretária. E Natal também possui uma estrutura de rede hoteleira que está ranqueada entre as melhores do Brasil e já conta com 87% de ocupação para as festas do final do ano. O cenário se deve, sobretudo, pelas expectativas em torno do Réveillon, na engorda na Praia de Ponta Negra. E entre as atrações previstas para o final do ano está o Festival Vem Verão, que vai reunir atrações locais e nacionais e deve fortalecer a cadeia turística. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. todos os assuntos desenvolvidos hoje no canal, pois é dureza fazer matéria todos os dias. Todo dia tem matéria nova aqui no canal da Carla Belk. Eu estou sempre lá na engorda, filmando, fazendo novos vídeos, acompanhando a obra e mostrando para vocês vários aspectos da engorda da Praia de Ponta Negra. E hoje nós resolvemos falar sobre a questão do surf, da questão das pedras que se parecem corais e que não são. Falamos também sobre a possibilidade ou não de fazer uma intervenção a posteriori, como um quebra-mar ou um espigão na Praia de Ponta Negra. E também falar sobre a maravilha do turismo e que já temos 70% de conclusão da obra, gente. Isso é fantástico! E em breve chegaremos ao Morro do Careca. Então, para aqueles que estão aqui e que ainda não estão inscritos nesse meu canal, eu peço que se inscrevam, que ativem o sininho das notificações e que compartilhem esse novo capítulo da engorda mais linda que temos aqui em Natal na Praia de Ponta Negra com amigos, com amigas, com familiares, com vizinhos, com todos que amam e torcem pelo sucesso da nossa cidade. Virei-os novamente amanhã. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho